Olá galera, eu sou a Tia, que está trazendo mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou falar sobre o meu jogo novo. Eu vou mostrar aqui um vídeo aqui no vídeo, e também vou mostrar aqui o meu jogo, se eu não está aqui na tela ou na descrição. Se eu não me lembrar, eu posso te mostrar aqui no vídeo. Mas eu vou mostrar aqui no canal. E aí, se eu não me lembrar que eu vou falar aqui no vídeo. Olha só, eu estou aqui no vídeo aqui no vídeo, mas eu não me lembro. Vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E aí 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 E quando você for perto daquilo da minha vida, você está muito calmo. E quando você está bujado, você está muito calmo. Sempre a pessoa, você está muito calmo. Você já está no final, você já vai ter feito a sua patata na minha vida. Então, vamos lá. Então, se você tem gostado desse vídeo, deixe o like e se inscreve no canal e clica naquele sininhozinho que você vai sempre receber as notificações. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho